Música Tamo junto pessoal, eu aqui na horta, vim visitar a horta do meu amigo Rogério É sempre um prazer estar por aqui, a horta muito bem cuidada, ele muito trabalhador Não gosta de conversar muito, é o que o pessoal fala aí toda vez que assiste o vídeo do Rogério Fala, ô Marcos, ele nem te deu assunto mais, é o jeito dele, não fala muito, mas trabalha bastante Quero mandar um abraço para o Paulo de Piracicaba, falei com ele nesse fim de semana que passou Um abraço Paulão, estamos juntos, está começando um plantio lá e planta bem, bastante terra Boa sorte na tocada aí e estamos juntos Falou que qualquer dia vai vir aqui para levar umas mudas de cebolinha, estamos esperando É sempre um prazer Quero aproveitar também, mandar um abraço para a Rosemary do Mato Grosso do Sul Mandei umas mudas de couve para ela, para o Mato Grosso, é longe pessoal Ela plantou, mandou uma foto para nós de como está bonita as couve lá Um abraço para você Rosemary, estamos juntos Precisou, estou por aqui, quer ter essas couve aí na sua região também Me chama aí na descrição do vídeo, tem o nosso contato Chama que eu mando para vocês, aonde vocês precisarem E mando também cebolinha, consigo mudas Consigo sementes de alface, crespa, brida Aqui a gente planta aqui que é muito bom, o pessoal gosta, então chama nós aí que nós faz negócio Inclusive a brida é essa belezura aqui que tem na horta do Rogério Ele plantou bastante aqui, como vocês podem ver, é meio escalonado Uma ele já está praticamente colhendo, a outra acabou de plantar e assim vai Tem os taião já com quase nada que ele já colheu e já vendeu Aqui está saindo a 60 reais A caixa da alface crespa vem com 64 pés Então para essa época do ano é um bom preço sim Porque há dois anos atrás vendia a 30 reais e ainda não conseguia vender direito Mas enfim, está valendo muito a pena plantar nessa época do ano E esse ano foi bom, bom para uns, ruim para outros Porque teve muita chuva, muita coisa, muita coisa aconteceu Então enfim, estamos aqui na horta e daqui para frente é só melhorias E vamos aproveitar que eu estou aqui né Tentar bater um papo com o Rogério e ver se ele conversa com nós Mas vai conversar sim, chega mais Bom dia Rogério Bom dia Rogério, parabéns pela horta hein, sua horta é sempre bem cuidada, sempre bonita Tá bonita né Tá bonita Aqui, o mato aqui meio que cresceu mais do que o seu trabalho hein Rogério Tá vacilou, mas toma de conta É, toma de conta, mato não tem jeito Rogério, vamos lá Porque eu vi sua cebolinha ali, cebolinha bonita e vi uma parte dela que está adubada Você aduba a cebolinha com o que aqui? Cobertura né Ah, cobertura? Aquele que o senhor jogou ali agora, que eu vi lá, faz pouco de dia que você jogou não? Foi O que que é? Ureia É ureia É Ali você jogou a ureia pura? Foi E Rogério, vamos falar um pouquinho para o pessoal assim Qual é assim o descanso que você dá? Por exemplo, você jogou ureia a semana passada Quando que você vai adubar ela de novo? Mais uns 15 dias na frente, eu vou botar a adubar e já era 15 dias? É Então, no ciclo dela, ela vai o que? Uns 90 dias para sair nesse frio? É Quantas vezes o senhor aduba nesses 90 dias? 2, 3 vezes De 2 a 3 vezes? Sempre só com ureia ou o senhor usa cobertura? Aduba, cobertura Cobertura também Para plantar, o senhor usou alguma coisa ou não? Não Não Fez o escanteiro e plantou direto? Plantou direto Boa Agora vamos falar um pouquinho dessa couve aqui Ih, tá bem bonita por sinal, hein Rogério? Tá colhendo dela bastante, hein Rogério? Hoje plantou bem, hein Rogério? Tem um pouco E tá saindo quanta dúzia da couve aqui? 20 20 reais a dúzia Tá bom Está bom E aí Rogério? Qual é o ciclo dela? Você plantou ela há quantos meses você fica colhendo? Uns 6 meses aí, né? Uns 6 meses 6 meses E o senhor aduba, quantas vezes assim? 15 dias eu jogo um pouco de adubo Ah, 15 em 15 dias Qual adubo o senhor usa? Cobertura mesmo Cobertura, quer o 2515 lá? É Na couve o senhor não usa ureia ou usa? Usa Usa também E pra combater a traça, Rogério? Faço um veneno Qual o senhor usa? Traceio Que é o cubiche mineiro Ah, o cubiche mineiro Que é o qual? Sabre Sabre? É Ah, boa Usa algum folhear nele, Rogério? Usa aquele produto Lá gostei aqui dele Ah, tá O adubo líquido É, o líquido, né? O Cimax você não usa mais? Usa também Usa, né? Boa Tá bom E na alface, Rogério? Só a cobertura? Só a cobertura Valeu aí por me receber na sua horta É nóis É sempre um prazer E tamo junto Deixar ele trabalhar um pouco Porque, ó Bastante trabalho, hein? Bastante mesmo E, Rogério Aqueles canteirinhos que o senhor fez ali Tinha plantado salsa lá, né? Salsa E agora o senhor vai plantar o quê? Alface Alface Vai mandar bem no alface, então, hein, Rogério? 50 bandejas lá, ali 50 bandejas, vai? É Vai encher de alface lá, então Alface Boa Nós vai acompanhar, então Essa plantação de alface Quanto o senhor vai plantar, Rogério? Quinta-feira Quinta-feira A bandeja chega na quinta Vamos ver Se der tudo certo Vamos estar por aí Quinta-feira Mãe, 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 mãe! Mãe, mãe, mãe! Mãe, 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 mãe! A cebolinha que eu mando pra vocês é dessa daqui também, ó. Tem da raiz vermelha, tem essa que é a da fina e a couve é essa aqui, ó, a couve manteiga. Tô vendo ali no finalzinho o Rogério limpando os canteiros de couve, ó. Tá com bastante mata, hein? Tem muito trabalho pra essa semana. Tchau. 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 Eu te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronos, tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter, tamo aqui na roça. Valeu, gente! Solzinho pra cada um, hein? Mas ainda tá frio. Solzinho pra inglês ver. Bonita a roça, né? O Rogério cuida bem da roça dele. Adoro visitar a roça dele, tá sempre bem organizadinha. Bora lá! Música